Você não parar. De defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame um táxi? Gitalha, gitalha! E em tempos de dificuldade, muitas pessoas têm se expressado. Uma dessas pessoas que resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa sobre o atual momento que estamos vivendo foi o Ricardo Salles, que, utilizando as suas redes sociais, resolveu desabafar. Ele disse tudo, e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que vem acontecendo aí no mundo da atualidade. Bom, pessoal, em tempos de notícias não verdadeiras, é muito importante primeiro checar a fonte. E a fonte é o próprio perfil do Ricardo Salles aqui no Twitter, né? Temos aqui um selo verificado, e quem quiser checar aí, pode estar vendo no próprio Twitter por arroba rsallesmma. Aí na descrição fala deputado federal eleito, advogado, fundador do movimento em Direita Brasil, ex-secretário de Estado e ex-ministro de Meio Ambiente. O perfil dele conta, até o momento, com 1 milhão 439 mil seguidores. Uma vez feita a checagem, vamos ao que interessa, que é esta postagem que foi feita aqui na data de 2 de dezembro de 2022, às 6h30 da tarde, onde ele disse o seguinte, abre aspas, A postagem conta, até o momento, com 22 mil e 700 likes, 2 mil 747 retweets, né? Que são os compartilhamentos, e 4.204 comentários. E assim, pessoal, é sempre importante checar a informação, né? A notícia é 100% verdadeira. Quem quiser checar, pode checar aqui no próprio perfil do Ricardo Salles. Decepção pra esquerda no Brasil! Ele mandou a real e disse tudo o que pensa. Sim, a questão é, você concorda ou discorda? Você quer assistir o vídeo do que disse o Ricardo Salles? Por favor, deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Isso eu não vou admitir. Segue nas redes sociais! Sim, siga o Pé de Pano nas redes sociais. Procure no Facebook, Instagram, YouTube, Patinha de Pano. Patinha de Pano. Aqui ele posta coisas bastante interessantes, como por exemplo, vamos dar uma olhada aqui neste vídeo. Ainda bem que o Brasil joga amanhã. Já estava com saudade de me vestir de Bolsonaro. Olha lá, Pé de Pano. Colocaram um carro vestido de Bolsonaro. O que você achou dessa bandeira? Achei muito bonita. Sim, e de ótimo gosto. Parabéns pela postagem, amigo patriota. Aí tem mais aqui, pessoal. Tem outras postagens, né? Essa aqui, por exemplo, onde fala. Se você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida, Pé de Pano. Se você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame um táxi? Gitalha, gitalha! Gostei muito! Eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe a opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Cabo! Cabo! É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Cabo! 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 Cabo!